dentro do barro. Essa é uma profecia que teve o seu cumprimento no nascimento de Cristo. Ela via lá do Antigo Testamento, quando o profeta Isaías falou que um menino nasceria, um filho seria nos dado. E esse filho, ele é Deus forte. Então, tanto a humanidade como a divindade de Cristo. Terceira referência encontra-se lá em Romanos capítulo 9, versículo 5, que diz o seguinte, que Jesus, ele é descendente dos patriarcas segundo a carne, mas ele é Deus bendito eternamente. Amém. Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9, versículo 5. E por fim, a quarta e última referência encontra-se lá na primeira carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, que diz assim, Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne.